Essa menina me diz que é panqueira, é tão linda e é doidinha e só pensa em zoar Que não tem homem que apaga o fogo dela, vou mostrar pra essa lourinha que ela vai encontrar No bato em funk ela fica tão pirada e toda rapaziada para só pra te olhar E no forró vira uma cobala matada, vou mostrar pra essa safada, eu quero ver ela aguentar Agora treme, 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 treme essa fundinha, mostra aqui essa fatinha para todo mundo ver Agora treme, 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 chama de farinha, eu vou fazer direitinho tudo que você quer Agora treme, 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 treme essa fundinha, mostra aqui essa fatinha para todo mundo ver Agora treme, 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 chama de farinha, eu vou fazer direitinho tudo que você quer Se embora, que quase balançar Só me encheada e a chinela Ela se acha a Coca-Cola do deserto, é muita areia para o meu caminhão Nem que eu gasto muitos dias na estrada, eu vou mostrar pra essa safada, ela aguentar mesmo a chama No bato em funk ela fica tão pirada, faz as amigas todos se perder a linha E no forró faz os homens enlouquecer, quando vê ela desce balançando essa fundinha Agora treme, 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 treme essa fundinha, mostra aqui essa fatinha para todo mundo ver Agora treme, 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 chama de farinha, eu vou fazer direitinho tudo que você quer Agora treme, 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 treme essa fundinha, mostra aqui essa fatinha para todo mundo ver Agora treme, 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 chama de farinha, eu vou fazer direitinho tudo que você quer Vai, vai, safadinha, vai E pode balançar, a peça tá ficando linda, linda Essa menina me disse que é fanqueira é tão linda e é doidinha e só pensa em zoar Que não tem homem que apaga o fogo dela, vou mostrar pra essa lourinha que ela vai encontrar Não vale pra que ela fica tão pirada e toda rapaziada para só pra te olhar E no forró vira uma cobra, uma matada, vou matar pra essa safada, eu quero ver ela aguentar Agora treme, 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 treme essa fundinha, mostra aqui essa fatinha para todo mundo ver Agora treme, 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 chama de farinha, eu vou fazer direitinho tudo que você quer Agora treme, 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 treme essa fundinha, mostra aqui essa fatinha para todo mundo ver Agora treme, 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 chama de farinha, eu vou fazer direitinho tudo que você quer Me tome forração Olha o tamanho do balaio, né? Ela se acha a Coca-Cola do Tensão Que é multareia para o meu caminhão Nem que eu gasto um outro dia na estrada Eu vou mostrar pra essa safada, se ela aguenta a minha paixão Não valeu que ela fica tão pirata Faz as amigas, tudo se perder a linha E no forró, faz os homens no que você corre Então vê ela desce balançando essa gordinha Agora treme, 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 treme essa gordinha Gosta aqui, essa fadinha é para todo mundo ver Agora treme, 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 baby, chama-se o pai Que eu vou fazer direitinho tudo o que você querer Agora treme, 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 treme essa gordinha Gosta aqui, essa fadinha é para todo mundo ver Agora treme, 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 vem, chama-se o pai Eu vou fazer direitinho tudo o que você querer Vai, vai, safadinha Pode abalançar Vai, vai, vai Vai, vai, asca, bicho Vai, vai, defendendo a mulher Eu e minha namorada fizeram combinação Se ela não me trair, eu não traio ela não Nosso amor é tão bonito, igual o nosso ninguém tem Quando ela sai com o outro, eu sai com o outro também A união faz açúcar, jeito faz é amar Em dia e noite eu se parar, é no verão, é bem no frio Faço tudo que ela gosta e ela faz o que quiser E quem fala da minha mulher vai pra puta É que parte mim, minha pai, e ela em casa É ela ela que paga minhas copas É ela que eu faça minhas coisas É ela ela que se ela saiu do outro e eu saio com a raça É lá e o que fica me sossegado Sou eu! E de dinheiro a contato, sou eu E se você tá incomodado, isso é provocação E quem rapaz é lá em casa, é ela E quem paga minhas contas, é ela E quem faz as minhas coisas, é ela E se ela saiu com o outro, eu saio com a irmã E quem fica sossegado, sou eu E quem tá de cá em contato, sou eu E de dinheiro a contato, sou eu E se você tá incomodado, isso é provocação E pode balançar, é porra, rasga bicho ao vivo A festa tá boa demais, ó o cruzeiro é assim dançando aí ó No meio da rapaziada, é cabeça do cruzeiro E o nome dele é Ricardo Locutor, da FMG de Papo de Minas Pode balançar Eu não sou tão egoísta, eu divido meu amor Tem gente que tem de tudo, é mó de pata e ponturo Não é justo nessa vida, é viver comendo filé Enquanto o pobre do mané Só como a Rússia, o Rússia ficou no passado Era o homem que matava a mulher, uma escrava E sofria com demais Hoje o dia ele namora, ela pode namorar Fala, quem quiser falar, mas os direitos são iguais E quem trabalha lá em casa, é ela E quem paga minhas contas, é ela E quem faz as minhas coisas, é ela E se ela saiu com o outro, eu saio com a irmã E quem fica sossegado, sou eu E quem anda de cá em contato, sou eu E de dinheiro a contato, sou eu E se você tá incomodado, isso é problema E quem trabalha lá em casa, é ela E quem paga minhas contas, é ela E quem faz as minhas coisas, é ela E se ela saiu com o outro, eu saio com a irmã E quem fica sossegado, sou eu E quem anda de cá em contato, sou eu E de dinheiro a contato, sou eu E se você tá incomodado, isso é problema As minhas contato, sou eu E é moleque no nosso E os direitos são iguais E os nossos noivos brilho, antibito e o amor E tem gente que entende tudo, é mó de páGoodoa Não é justo nessa vida, vivem comendo filé Enquanto o pobre do mané, só com arroz, tudo isso Ficou no passado, era o homem que matava a mulher Uma escrava e sofria por demais Hoje um dia ele namora, ela pode namorar Fala quem quiser falar, mas os direitos são iguais Trabalha lá em casa, é, é Aí que paga minhas contas, é, é Aí que paga minhas coisas, é, é Se ela saiu com o outro, eu saio com a irmã Ela é que fica sossegado, sou ele Quem anda de cá importado, sou eu E de dinheiro aguardado, sou eu E se você tá incomodado, isso é próprio Brasil E campanha lá em casa, é, é Aí que paga minhas contas, é, é Aí que faz as minhas coisas, é, é Se ela saiu com o outro, eu saio com a irmã Ela é que fica sossegado, sou eu Quem anda de cá importado, sou eu E de dinheiro aguardado, sou eu E se você tá incomodado, isso é próprio Brasil Vai, vai, rasga a bicha, vai, vai Defendendo a mulher Instagram, a gente sim Estamos gravando tudo ao vivo Esse é mais um CD Do forró, as grafixas, pra animar a galera aí E o telefone do portato O telefone do portato é 011-921-5751-19 Seu adeus, sou eu demais Sou eu demais Sou eu demais Sem você a minha vida Não é vida Não é vida Não é vida, não tenho paz Quando você foi de mim Quase que me enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outros braços Não te achei, não te senti Estou morrendo de saudade, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus, meu eu demais Meu eu demais Sou eu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus, sou eu demais Sou eu demais Sou eu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus, sou eu demais Sou eu demais, sou eu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus, sou eu demais Seu eu demais, sou eu demais Sem você a minha vida Não é vida, não é vida Não é vida, não é vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus, sou eu demais Dizem que você se foi Seu adeus, sou eu demais, não tenho paz Seu adeus, sou eu demais 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 Sou eu demais, sou eu demais Sem você a minha vida Não é vida, não é vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus, sou eu demais Seu adeus, sou eu demais Legenda por Sônia Ruberti A moda agora já mudou de direção O cara tem que ter carrão pra pegar seu pitelzinho Mas só que eu sou do tipo moda antigo Carro pra mim é perigo, tem medo de dirigir Mas com herança que o meu vovô deixou O meu pai já me cirou, jeito de pegar menina Aonde eu chego não tem para ninguém Eu jogo uma nota de cem e a novinha vai em cima Se é dinheiro que elas gostam é dinheiro Que eu tenho somado com nota de cem Mas não sou nenhum pré-boy Enquanto os outros batos de carro importado A mulherada do meu lado e eles só comem com sonho Se é dinheiro que elas gostam é dinheiro Se é dinheiro que eu tenho somado com nota de cem Rodovia tá cheia de ladrão Cada ferrado tem um moto por aí Mas só que isso não me interessa não Eu só não compro um avião porque tem medo de cair Mas com herança que o meu vovô deixou Minha vida transformou da cachaça para o vinho Carro de luz todo mundo tem o tanto Faça igual o Silmo Santo Eu jogo logo aviãozinho Se é dinheiro que elas gostam é dinheiro Que eu tenho somado com nota de cem Mas não sou nenhum pré-boy Enquanto os outros batos de carro importado A mulherada do meu lado e eles só comem com sonho Se é dinheiro que elas gostam é dinheiro Que eu tenho somado com nota de cem Mas não sou nenhum pré-boy Enquanto os outros batos de carro importado A mulherada do meu lado e eles só comem com sonho A moda agora já mudou de direção O cara tem que ter carrão pra pegar só fitelzinho Mas só que eu sou do tipo um bota antigo Carro pra mim é perigo eu tenho medo de dirigir Mas com herança que o meu vovô deixou O meu pai já me ensinou o jeito de pegar novinha A hora eu chego não tem para ninguém Eu jogo a nota de cem e as menina vai em cima Se é dinheiro que elas gostam é dinheiro Que eu tenho somado com nota de cem Mas não sou nenhum pré-boy Enquanto os outros batos de carro importado A mulherada do meu lado e eles só comem com sonho Se é dinheiro que elas gostam é dinheiro Que eu tenho somado com nota de cem Mas não sou nenhum pré-boy Enquanto os outros batos de carro importado A mulherada do meu lado e eles só comem com sonho O que tá ficando bom demais É o vivo diretamente de cansação da gravadora Jatão Bar Negão Produções Simbora é forró rasgar bicha ao vivo Columbo Columbo 2 Direto de cansação Gravadora Jatão Bar Negão Produções Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou Hoje eu tô doidão A mulher mandou embora Eu só bebi a água e joguei o remédio fora Por isso eu decidi Esquecer essa malvada E quem quiser fazer amor Eu não tô cobrando nada É o copo da morena É o copo da lourinha É o copo da coroa E também dessa novinha Eu só sei que eu tô louco E eu toco qualquer brinquinha Eu quero é a mulher dos outros Porque eu enjoelho a minha Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou Eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou E pode balançar Aqui é porro rasgar o bicho ao vivo Esse negócio fala que o pé tá doendo não, simbora Eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar Me chama que eu vou Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou Hoje eu tô doidão, a mulher vai ter embora Eu só bebi a água e joguei o révelo fora Por isso eu decidi esquecer essa balada E quem quiser fazer amor Eu não tô cobrando nada Não como da morena, não como da lourinha Não como da coroa e também dessa novinha Eu só sei que eu tô louco e eu topo qualquer brinquinha Eu quero a mulher dos outros porque eu brinquei com a minha Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô doidinha pra beber Doido para beijar, doido pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô doidinha por você Se quiser me namorar, me chama que eu vou E tome forró Só a chinelada, ó Alô de si, meu patrão Aquele abraço Aquele abraço Que menina canhadinha, moça do interior Tem a cara de sadinha, mas no fundo é um terror Quando ela sai na rua, todo mundo quer olhar Quando chega na balada, bota os homens pra babar O garçom fala o caminho, seus léus tem um sinal E depois de um bolinho, ela libera geral Toma um copo do whisky, ela começou a sorrir E saindo pra balada, foi aí que descobri Que tacatacatacatacataco isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E tacatacatacataco isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E tacatacatacataco isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E tacatacatacatacataco isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera Tá chegando o camarada e a festa tá muito boa Que a ponta chega no caminhão de mulher A luna é frio e fechou, tem Aquele abraço aí no porró, rasga bicho Mas que menina ganhadinha, moça do interior Tem a cara de santinha, mas no fundo é um terror Quando ela sai da rua, todo mundo quer olhar Quando chega na balada, bota os homens pra babar O garçom fala o caminho, seus léus tem um sinal E depois de um bolinho, ela libera geral Tomamos um copo do isque e ela come um sussurri E saindo da balada, foi aí que eu descobri E tacatacatacataco isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E tacatacataca com isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E tacatacataca com isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E tacatacataca com isso nela Ela fica doidinha e piradinha, ela libera E aí ó, pode filmar aí ó Acabou de chegar aí o homem com o topo cheio de mulher Só piriguete Ó o tamanho do balada aquela menina, ó Ó, é o Zé Varela, que é boeira É o nome dele, hein Alô, Dilson Santo, meu patrão aqui na Brás Eu vou contar uma história pra você Que aconteceu comigo nos anos 90 Eu era um pobre, não ganhava um salário E eu só tinha um pai de que só andava de 60 Minha namorada que dizia ser fiel Prometia me amar até que Deus nos separasse Mas com o dinheiro ela esqueceu do que jurou E trocou o meu amor, isso foi o meu fracasso Na meu castigo a gente foi para a bachada Bem no meio da estrada o pneu ali furou Passou um cara com um carro meio gradão Ofereceu uma carona e com ele ela voltou Quando eu cheguei ela tava tão diferente Com sorriso envolvente eu descobri que ela frotou Mas escuta meu amigo, a desgraçada me traiu O cara é que tinha dinheiro, o pai não tem mais lá do rio Mas só que ela se lascou O castigo foi bem mais seu carro O dia voltou e agora já não sobe mais Mas escuta meu amigo, a desgraçada me traiu O cara é que tinha dinheiro, o pai não tem mais lá do rio Mas só que ela se lascou O castigo foi bem mais seu carro O dia voltou e agora já não sobe mais Mas só que hoje ela notou por ela mesmo Que meu pai é uma beleza que sobe em qualquer lugar E descobriu que tamanho não é mentira Tá ligando, arrependida me pedindo pra blocar O meu palhinho pequenininho, mas é bom Instalei logo o som e tô botando é pra quebrar Põe a segunda, ele já quer a terceira E toda mansão solteira no meu pai não quer entrar Mas escuta meu amigo, a desgraçada me traiu O cara é que tinha dinheiro, o pai não tem mais lá do rio Mas só que ela se lascou O castigo foi bem mais seu carro O dia voltou e agora já não sobe mais Mas escuta meu amigo, a desgraçada me traiu O cara é que tinha dinheiro, o pai não tem mais lá do rio Mas só que ela se lascou O castigo foi bem mais seu carro O dia voltou e agora já não sobe mais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri